Oi pessoal, tudo bem por aí? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Eu sou a Bruna e esse é o canal Bruma Perfumada Fragranças e Afins. Hoje eu trago pra vocês um pouco da minha experiência com o Glamour Miríade do Boticário e trago também o que o Fragrantica fala a respeito desse perfume. E diz que ele é um floral frutado gourmet feminino de 2015 e na saída tem notas frutadas e notas verdes, no coração tem notas especiadas e notas florais, no fundo tem âmbar e notas amadeiradas e conta aí com os principais acordes frutado, especiado quente, âmbar, floral, amadeirado e doce. Gente, antes de eu começar a falar um pouco da minha experiência, eu gostaria de deixar bem claro que o intuito desse vídeo não é influenciar ninguém a comprar, é só mesmo passar a minha experiência, tá bom gente? Então, se tudo que eu falei aqui tiver despertado interesse em você, não faça uma compra às cegas. Mas, de preferência, assim que você tiver a oportunidade de ir a uma loja do Boticário, experimente na sua pele, pra aí você decidir se vai querer comprar ou não. Porque a minha experiência com esse perfume aqui, ela é assim, incrível, zero defeitos, eu diria, e pode ser que você seja totalmente diferente, tá bom? Dito isso, vamos para o vídeo. Gente, pra mim, esse perfume, ele tem uma vibe assabonetada incrível, incrível. Gente, não que eu tenha tomado um banho desse, mas eu imagino uma pessoa tomando banho de banheira com uma água morna, ela não tá nem fria, nem quente, mas uma água morna, cheia de especiarias ali em cima. Com bastante, aquelas canelas em pau, no caso, a casca da canela, né? Anise estrelado, algumas pétalas de flores. Pode ser viagem do meu olfato? Pode ser, gente, uma viagem olfativa maravilhosa, mas é assim que eu percebo esse perfume, tá? Eu sinto, gente, um atalcado que me lembra cheiro de perfume infantil. Mais especificamente, o Natura Mamãe Bebê Tradicional e o Baby Smell. Desses dois, eu tenho apenas o Baby Smell, que inclusive já tem vídeo dele aqui no canal, pra quem ainda não viu e tem interesse, é só procurar aí nos meus vídeos que vai ver, tá, gente? Então, assim, eu estou dizendo que eles são iguais? Não. Eu estou dizendo que um substitui o outro? De jeito nenhum, gente. Mas eu, toda vez que eu sinto o cheiro do Baby Smell ou do Mamãe Bebê, eu lembro do Glamour Miride. É, mas assim, não é um perfume infantil. É como se fosse o perfume da mãe do bebê. Enfim, gente, não sei se vocês me entendem, mas é essa percepção olfativa que eu tenho, tá? Gente, eu sinto um mix frutal aqui, mas são frutas cítricas. Eu não consigo dizer, ah, é fruta tal, não. Eu sinto aquele mix de frutas cítricas que passa muito rápido. Mas no momento que elas estão ali, eu sinto como se essas frutas cítricas estivessem todas ali picadinhas, numa tigelinha e polvilhada com canela. Louco, né, gente? Isso, mas é isso que eu sinto. Pelo breve tempo que eu sinto essas frutas cítricas, eu sinto dessa maneira. Só que aí esse acorde frutal some e o da canela, né, que é o acorde especiado, continua por toda a evolução do perfume. E essa canela, gente, ora ela se comporta trazendo um pouco mais de calor pra essa fragrância, ora ela se comporta trazendo um pouco de frescor. Pode ser viagem da minha cabeça também, pode, mas é assim que eu percebo, tá, gente? Porque pra mim a canela tem essa vibe, né? Justamente por ela ter aquela, uma certa picância, tudo que é picante pra mim ele tem esse lado meio quente, esse lado meio refrescante, é assim que eu percebo. Tanto é que eu não considero esse perfume um especiado quente, eu considero ele um especiado confortável. Ora quente, ora refrescante, tanto é que eu consigo também, gente, usar ele em qualquer clima, seja no calorão, seja no clima mais frio. É lógico que se no calorão você pesar a mão nas borrifadas, você vai sufocar, gente. Então, tomem muito cuidado com as borrifadas. Eu acredito também que a diferença entre o veneno e o remédio tá ali na dose, né? Então, não vamos ser loucas e tomar banho desse perfume aqui no calorão. Por mais que você, que esteja aí me ouvindo, considere esse perfume fraco. Cuidado com as borrifadas quando tiver muito calor, tá bom? O atalcado, gente, que eu sinto aqui é um atalcado típico de flores brancas, né? Eu não vi, aqui não tem o acorde atalcado, mas na minha pele, esse perfume ele se comporta, ele tem esse atalcado, né? Tanto é que eu considero ele um perfume com essa vibe mesmo, assabonetada, atalcada, o cheiro de gente limpa, gente. Cheiro daquele banho bem rico, assim como eu falei lá sobre a banheira, tá? E pra mim, pra mim, Bruna, na minha experiência, a base desse perfume é praticamente âmbar, flores brancas e a canela. É basicamente isso, gente. Portanto, eu classificaria esse perfume como um floral, ambarado, especiado. Tudo bem vocês discordarem de mim, tá, gente? E sobre ele estar muito diferente aqui do Miriade, o que que eu posso falar a respeito? Só a minha experiência, gente. Muitas pessoas aí ficaram revoltadas e continuam com essa revolta, dizem que eles estão totalmente diferentes. Gente, eu vou ser bem sincera, pra mim, o Glamour Miriade não está totalmente diferente do Miriade. A maior diferença pra mim fica por conta da potência, da concentração, digamos assim, do Glamour Miriade versus o Miriade. E também eu acho o Glamour Miriade mais doce, entendeu? Antes eu achava que era baunilha. Eu confundo muito, gente, baunilha, âmbar, coisas aí de quem não é especialista, mas enfim. Mas vendo a pirâmide olfativa lá no fragrante, que eu percebi que na verdade não é baunilha, e sim âmbar. Então, esse perfume, o Glamour Miriade, ele é super, super, super ambarado. Bem, bem mais doce do que o Miriade. Então, assim, eu sinto o Miriade como se ele fosse um pouco mais seco. E já o Glamour Miriade como se ele fosse mais doce, mais cremoso, mas no geral eu considero eles bem parecidos. Sabe aqueles perfumes que lançam o Flanker e o Flanker é quase que uma cópia 100% do paizão de todos ali? É assim que eu sinto, gente. Então, eu não sei se é porque também eu adquiri o Miriade às vésperas dele ser descontinuado. Então, pode ser que ele já, a essa altura do campeonato, ele já estivesse diluído. Então, gente, pra mim, valeu super a pena eu adquiri o Glamour Miriade. Só peguei ele, porque ele tava numa promoção incrível, por apenas R$60 lá no Shopee. Porque o preço cheio dele eu não iria pagar de jeito nenhum. Principalmente pelo fato de que quando ele foi lançado e eu experimentei ele, eu achei realmente muito diluído. Muito diluído mesmo. Eu não sei se eu for lá numa loja hoje, porque eu não comprei de loja, eu comprei de revendedora, né? Pode ser também que esse perfume já tivesse um bom tempo parado lá no estoque dela e ele acabou dando uma concentrada. Ou pode ser também que devido a tantas reclamações, o Boticário teve a dignidade de melhorar a performance. Porque realmente, gente, como eu já falei, eu experimentei esse perfume assim que ele foi lançado e eu achei ele super diluído. E esse daqui não, ele tá super digno na minha pele, fazendo bonito, valendo cada centavo. Eu, se não tivesse nada mais pra comprar, eu pagaria o preço cheio. Mas, como eu compro muita coisa, gente, fica inviável comprar com preço cheio, né? Então, assim, assim que surgir uma excelente promoção dele, eu com certeza vou pegar. Seja na loja, seja alguma revendedora vendendo aí através de Shopee. Então, gente, se vocês têm alguma dúvida, deixem aqui nos comentários pra mim. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo! Tchau, tchau, tchau!